Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis e ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurim, tudo de bom que você merece. Realização JC Moraes, empreendimentos imobiliários. Acrílicos PV Crio. Comunicação visual, produtos personalizados. Adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222 7071. Rua Olinda Luz Marte, número 405. De Olinda Guerra, próximo ao Seagespe. Olá, boa noite. Eu sou o Delegado Pupim e esse é o programa Justiça Cidadã. Saudades, né? O programa passado foi reprise, mas hoje não. Hoje é ao vivo. Dia 17 de setembro de 2013. Faltam 105 dias para encerrar o ano. Esse é o programa Justiça Cidadã que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Todas terças-feiras, aqui, somente aqui na TV Votorantim, 8 horas da noite, você tem um espaço aberto, um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos de uma forma simples, prática e objetiva. Aproveita aqui para informar o telefone da TV Votorantim, 3247 1010. É o telefone fácil da TV Votorantim e, através dele, você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, para que aqui a nossa personalidade, a nossa autoridade possa aí esclarecê-la. Não se esqueça que também o programa é transmitido através da internet tvvotorantim.com.br ou através do site do programa tvjusticiacidadã.com.br. Aliás, através do tvjusticiacidadã.com.br, você poderá até fazer o seu boletim de ocorrência eletrônico, pesquisa de multa, pesquisa de pontuação de carteira nacional de habitação e fazer até o seu atestado de antecedentes criminais, tvjusticiacidadã.com.br. E hoje, dia 17 de setembro, o que é? O que será que aconteceu em 1787, no dia 17 de setembro? É assinada a Constituição dos Estados Unidos da América. Olha só, hein? 1787. A nossa já foi emendada várias vezes e a Constituição americana ainda não, inclusive com pouquíssimos artigos, só me engano 5. E quem será que nasceu no dia 17 de setembro? Eu sei que um deles é o Wellington Kermes, o presidente da TV Votorantim. Parabéns, meu amigo, meu irmão, o Wellington Kermes. Felicidades, que tenha muita saúde ao lado dos seus amigos e da sua família. Aproveito aqui também para dizer que nesse mesmo dia nasceu Fátima Bernardes, e ela que é jornalista brasileira. E hoje tem um programa, por volta das 10 horas. Como que é? Encontro, Saldanha? Presença, né? Na TV Globo. E o nosso entrevistado de hoje já se encontra aqui nos estúdios da TV Votorantim. Ele que é, atualmente, ele já comandou a polícia militar na nossa cidade e região. E hoje ele é secretário municipal de Segurança Comunitária, Trânsito e Transporte. Estou recebendo aqui meu amigo Milton Moreira. Coronel Milton Moreira, muito obrigado por aceitar o convite do Justiça Cidadã. E a sua presença muito nos honra, meu coronel. Boa noite, Pupim. Obrigado pelo convite. Boa noite às pessoas que nos assistem, ao pessoal da técnica. Estamos aqui para divulgar algumas ações da nossa Secretaria Comunitária, né? Nossa Secretaria de Segurança Comunitária, Trânsito e Transportes. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da Semana Nacional de Trânsito, que estaremos fazendo a partir de amanhã, de 18 a 25, estaremos com a Semana Nacional de Trânsito. Essa Semana Nacional de Trânsito é regulada pelo Código de Trânsito Brasileiro e ela tem essa data fixada, 18 a 25. E todos os entes, todos aqueles que trabalham com trânsito, é de bom ouvir que faça essa divulgação, faça todo esse trabalho a respeito do trânsito na cidade, no Estado. Então, nós temos diversas ações. Amanhã, às 14 horas, estaremos inaugurando essa semana no Aquário Cultura. Todos estão convidados. E nesse primeiro momento, será uma solenidade, depois algumas ações e essas ações voltadas ao trânsito. Na quinta e na sexta, teremos aulas com o Cabo Reis, da Polícia Militar. Ele fará aulas durante o dia todo para crianças já pré-agendadas das escolas municipais. Então, teremos uma série de atividades. No domingo, dia 22, nós teremos a Praça de Eventos, diversas atividades, diversas empresas, diversas entidades que atuam com veículos, que atuam com coisas ligadas a veículos, com tudo voltado ao foco trânsito. Então, a gente terá uma semana cheia de atividades e todos estão convidados aí dentro do possível para participarem. Moreira, Milton Moreira, aqui eu vejo que... Olha, o Caçaldanha, por favor, filma aqui a Semana Nacional de Trânsito de Votorantim. de 18 a 25 de setembro, né? Olha só, que bacana, que cartaz, que folder, bem bolado, bonito, né? E agora eu queria conversar com o secretário Moreira para falar da importância, ou seja, do trânsito e perguntar, ao mesmo tempo, como que vai o trânsito na nossa cidade. Bom, essa divulgação, essa Semana de Trânsito... A importância dessa Semana Nacional. Essa semana nós estamos buscando a educação, nós tentamos fazer com que as pessoas conscientizem-se de que o trânsito somos todos nós. Tanto é que aí na parte superior do folder nós temos uma frase aí que o trânsito depende de todos nós. Então, não é do motorista, do pedestre, do ciclista. Então, todos nós estamos envolvidos. Então, a ideia de divulgar nesse momento é fazer com que nos conscientizemos das nossas ações. Então, todos nós participamos do trânsito. E a sua pergunta quanto ao trânsito de Votorantim não é diferente de outras cidades. Por mais que a gente estude, que pesquise, que coloque semáforo, que tire semáforo, que coloque algumas coisas na cidade, o volume é muito grande de veículos. Nós temos aproximadamente 110 mil habitantes no município. Inclusive, hoje eu estava vendo alguns dados, nós estamos chegando a 113 mil. São dados ainda não oficiais, mas são 113 mil habitantes no município de Votorantim. E os carros, nós tínhamos em maio 54 mil veículos. Acredito que agora nós já estamos com mais de 55 mil veículos na cidade. Então, são duas pessoas que já possuem um veículo, em média estatística. Então, isso. E as ruas, nós fizemos alguns estudos a respeito de ruas, de estradas, de avenidas. Em 2000, 2002, 2001, eram as mesmas de hoje. Então, naquela época, nós não tínhamos nem 24 mil, 25 mil carros. Então, dobrou o número de carros, tem mais um pouco. As ruas são as mesmas. Então, os locais de estacionamento são os mesmos. Então, realmente, e não é só Votorantim. Todos os municípios do Brasil passam por isso. Então, nós temos que repensar grande parte das nossas ruas locais de estacionamento, onde colocar os carros, na garagem, os caminhões. Nós temos muitos caminhões que estacionam no final de semana, nos bairros, atrapalham. Então, é complexo, é bastante complexo. A gente procura minimizar os impactos, mas nós temos muitos problemas, não só aqui, mas em outras cidades também. Mas muito bacana e muito importante é essa conscientização, em especial aos adolescentes, às crianças, né? Pois sabemos que, através desses adolescentes, eles vão, sim, conscientizar os seus pais, que muitos deles chegam até a ser irresponsáveis na condução de um veículo. Mas, por outro lado, temos vistos também que Votorantim é um exemplo. É um exemplo quando a gente fala da lombo-travessia. Parece-me que lá na cidade vizinha Sorocaba, faixa de pedestre, o motorista não para, não. Mas aqui em Votorantim, parece-me que há, sim, uma conscientização dessa lombo-travessia. Mas o Carlos André, se não me engano, tem uma matéria, né, Carlos André? Dá para soltar essa matéria sobre lombo-travessia? Vamos lá? Todo mundo gosta. E a dona Emília tem razão, não é mesmo? E nisso, os votorantinenses têm levado vantagem, viu? Afinal, desde o ano passado, quando foi lançada a campanha Educação na Faixa pela Guarda Municipal, o efeito tem surgido cada vez mais. Uma das vantagens de poder morar aqui em Votorantim é essa, de poder atravessar a avenida tranquilamente. Afinal, a maioria das lombas-travessias, os motoristas têm respeitado os pedestres. Tem muita gente sem educação, né? Mas os votorantinenses, graças a Deus, estão respeitando aí a faixa, né? Pode ser, é bem respeito, sim. Eu moro aqui perto, é respeito, sim. Eu sempre, quando eu vou atravessar, eu sempre espero para ver se realmente a pessoa vai esperar. Aí eu atravesso com cuidado e com atenção, mas a maioria respeita sim. Basta dar um aceno e pronto, eles já param. Alguns até esquecem, mas é raro. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, o motorista que foi flagrado descumprindo a regra pode ser autuado. A multa é considerada gravíssima em um valor de quase R$ 200. Quase R$ 200, secretário Moreira. Eu acho que isso tem ajudado com que o vô do latinense se conscientize e cumpra a lei, aquilo que já é previsto no Código Transbrasileiro, né? É, realmente. Essa prática, ela está desde o ano passado, ela vem sendo melhorada dia a dia, ela vem sendo feita de acordo com a lei e o pessoal está seguindo, realmente. Às vezes a gente tem alguns probleminhas de pessoas que vêm de outras cidades, vêm de outras cidades e vacilam um pouco. Mas o pessoal, o vô do latinense, ele tem parado, ele tem respeitado, não só pela multa, mas pela educação. Nós temos, agora também, nós temos também o lado do motorista. Temos algumas reclamações, principalmente no período das 17 às 19 horas, sentido o bairro, sentido da prefeitura para cima, para o bairro, o trânsito fica ruim. Então, nós estamos estudando possibilidades de ver como melhorar esse trânsito, porque a parada nas lombotravessias, nas travessias elevadas, continua acontecendo, o fluxo de pessoas é grande, o fluxo de carros também é grande. Então, a gente precisa reestudar para minimizar essa demora. Então, há uma demora para atravessar a avenida nesse período, das 17h30, 16h30, 17h, até as 19h. E agora, independentemente de ter sido outra gestão, outra administração que proibiu o trânsito de caminhões, pensa o atual prefeito, o atual secretário em revogar essa lei ou não, Morelano? Não, Pupim, nós vamos dar continuidade, nós estamos dando continuidade ao trabalho realizado nas administrações anteriores e o objetivo principal é que não tumultue mais o trânsito, que já tem muitos veículos. Foi uma boa medida? Foi uma boa medida. E, além do mais, o asfalto não é tão forte quanto a gente pensa que é. Então, se nós observarmos, o pessoal que conhece, que vai para a Piedade, às vezes, lá na estrada, onde tem muito tráfego de caminhões, o asfalto não dura um ano ou dois. Então, ali perto da fábrica de Votorã, o asfalto está todo estragado. Então, nós temos que pensar em diversos aspectos. O aspecto do trânsito, o aspecto da durabilidade do asfalto. E, realmente, os caminhões têm que dar essa volta, mas eles são para trabalho. Então, não é um veículo de passeio que tem que estar passando nessas avenidas. Tem opções, tem aqueles que residem em locais próximos a essas avenidas onde é proibido o tráfego, eles têm autorizações especiais. Então, são medidas que foram tomadas e que serão, que daremos continuidade para uma melhora no trânsito como um todo. 32471010 está aí. O Carlos André vai colocar o GC, o telefone da TV Votorantim, e você vai poder mandar, sim, a sua pergunta aqui para que o secretário Milton Moreira possa responder. Inclusive, eu quero perguntar a ele já. Poxa, a Previdência tem sempre ouvido o prefeito Rinaldo falar da possibilidade de criar um anel viário onde ligue a saída de Piedade e a Brigadeiro. Como é que funciona isso? Como que irá funcionar isso, Moreira? Então, pelo que o prefeito nos tem dito, ela sairá da parte de Brigadeiro, atravessa toda a parte do Morro de São Francisco, ali ela vem atravessando, vai pegar uma grande parte do terreno do Grupo Votorantim e vai sair ali no trevo de Piedade. Então, a ideia principal é que tantos veículos que venham de São Paulo, da Grande São Paulo, para o interior, para a Piedade, ou vá mesmo até a praia, que dê a volta. E os veículos, e vice-versa, o pessoal de Piedade, Ibiúna, que queira ir para São Roque, Mairin, que São Paulo, a Grande São Paulo, eles não passarão nem por Votorantim, nem para o Sorocaba. Então, essa é a ideia principal. Olha, prefeito Rinaldo, eu tenho que cumprimentá-lo. Tenho que cumprimentá-lo porque isso é uma brilhante ideia e tem que realmente ser colocado em execução. Por quê? Não é justo com que as pessoas que querem se dirigir a Tapiraí, a Piedade e a outros municípios, lá como Regis, passem aqui no meio da nossa cidade de Poutorantim, destruindo o asfalto. Ou seja, então, se faz esse anel viário. Como é feito hoje em Sorocaba, certo, Moreira? A pessoa está na Castelo Branco, pega Castelinho, ela não quer passar por Sorocaba, ela quer vir para Poutorantim. Então, ela já pega a rodovia Celso Charuri, cai na Raposo Tavares e aí vai para Itapitininga, Araçoiaba. E realmente é extremamente importante que tenhamos, sim, esse anel viário e com que até caminhões possam transitar. Porque muitos caminhões, eu já ouvi caminhoneiro falar, que foram prejudicados com essa medida de deixar de transitar na Avenida 30 de Mar. Que aí tem que passar única e exclusivamente para a rodovia João Leme dos Santos. E com esse anel, o problema será resolvido. Praticamente resolve. E esses anéis, felizmente ou infelizmente, são necessários. Nós vemos imigrantes em São Paulo, o próprio rodoanel na cidade de São Paulo. Então, a gente tem... Porque tem muito veículo, o nosso transporte de cargas, transporte pessoal, todo tipo de transporte é por via, por rodovias. Então, nós temos que ter outras opções, além dessas de ter que passar dentro da cidade, ter que passar. Então, tem que haver esses desvios. Perfeito, brilhante essa medida. E aguardo. Vamos lá, prefeito Rinaldo. Vamos articular junto ao governador. Vamos brigar junto para que tenhamos, sim, esse anel viário. Mas, antes disso, Moreira, temos que brigar para a duplicação da SP-2004. O governador fala que está licitando, está licitando, mas a gente não vê nada. Parece que o procedimento licitatório ainda não terminou e ainda muitas pessoas, infelizmente, estão morrendo. Inclusive, o pessoal lá do Jardim Tatiana, Votorantim, o pessoal do Grim Vale tem muita dificuldade em atravessar a pista. Não é justo isso daí. Não é justo. Então, nós, aqui que estamos em Votorantim, que moramos em uma região central, temos, sim, que gritar, temos que solicitar e requerer o imediato e com urgência a execução dessa duplicação, dessa rodovia que há muito tempo é solicitada por nós. Certo, Moreira? Realmente, Pupim, necessitamos que seja feita breve, o mais breve possível. Há muito tempo que ela vem causando problemas, infelizmente. E teria que haver mais agilidade da nossa parte, eu digo, do poder público. É, porque eu acredito que, aí a gente fechando, duplicando a rodovia João Lene, fazendo esse anel viário aí que vai interligar do Trevo de Piedade até Brigadeiro Tobias, ou seja, vai interligar diretamente a rodovia Raposo Tavares, nós vamos, sim, ter aqui esse eixo central, 31 de março, menos carros, e detalhe, o asfalto ficará mais duradouro, como o senhor bem colocou. Então, é importante, sim, criarmos esses caminhos. Vamos para um rapidíssimo intervalo e você que está em casa, manda sua pergunta sobre trânsito, transporte, que eu quero aqui falar com o secretário Milton Moreira, quero falar sobre a Guarda Municipal, quero falar sobre a Gisele Constantino, que está terrível andar ali, canteira é grande, será que há a possibilidade de diminuir aquele canteiro? É, tem um trecho que foi colocado ali, um encanamento do SAI, em que o asfalto está irregular, muitos motoqueiros já caíram, isso no próximo bloco. Não sai daí, volto já. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurin, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campurin dispõe de todo o conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra poliesportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Varão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurin, tudo de bom que você merece. Realização J.C. Moraes Empreendimentos Imobiliários Acrílicos PV Crio Comunicação visual, produtos personalizados, adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222-7071 Rua Olinda Luz Marte, número 405 Deolinda Guerra, próximo ao Seagespe. Com Justiça Cidadã, que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Bate-papo gostoso aqui e muito proveitoso. É, secretário Milton Moreira. Ele tá lá na pasta, olha só. O homem é uma fortaleza. É segurança comunitária, é trânsito e transporte. É 3 em 1? É isso, Moreira? É, realmente, se compararmos com Sorocaba, a Sorocaba tem a Secretaria de Segurança, que envolve a Defesa Civil e a Guarda Municipal, e tem a URBIS, que é a URBIS Abrange Trânsito e Transportes. Esses transportes, a gente cuida dos ônibus, dos táxis, das vans, das vans escolares. Então, essa parte de transportes, às vezes, confunde as pessoas. Ah, transporte é a parte da prefeitura. Não, é a parte externa em que o poder público dá concessão às pessoas para que elas trabalhem no transporte de pessoas. Então, essa parte também é competência nossa. Então, a gente sempre está fiscalizando, está ajudando, está orientando e tem a emissão de Alvará para que esse pessoal trabalhe. Quando falo em emissão de Alvará, Secretaria Moreira, aqui nós estamos num bate-papo gostoso, né? E querendo saber aqui do Secretaria Moreira como que ficará a Gisele Constantino. Pois, o Shopping Iguatemi de Votorantim está anunciando que irá abrir as lojas para a sociedade no mês de outubro. Então, e o asfalto está horrível lá. Horrível. Motoqueiros já caíram, vários motoqueiros caíram, que eles colocaram, o Saio colocou lá uma canos e o asfalto está irregular. Não dá, né, o Secretário Moreira, com que tenhamos aquele asfalto. Vai mudar, não vai mudar, algo certo tem que ser feito. Vai mudar. O empreendimento, ele é um empreendimento grande e ele tem, todo empreendimento grande, pela lei de mobilidade urbana, ela determina que todo aquele empreendimento que causa impacto viário, que ele faça uma contrapartida àquela localidade. Então, já desde o ano passado, desde o governo anterior, o Shopping Iguatemi já fez algumas alterações na região, veio a terminar agora. Nós tivemos a inauguração de duas ruas, subindo a Cláudio Nascimento, sentido Gisele e Constantino. à direita, se nós quisermos, nós já podemos sair em Sorocaba, sair novamente lá em cima na Isoraida, Marques Pérez, por trás do Carrefour e ao lado do Extra. Então, isso é uma contrapartida. E a seguinte, agora, que eles estão fazendo, é uma avenida na frente, paralela à Cláudio Pinto Nascimento. Então, nós temos a Cláudio Pinto Nascimento subindo e vai ter uma frente ali. Aquilo ali é do empreendimento, é do Iguatemi, mas vai ser uma rua pública. E lá em cima, na Gisele, eles vão remodelar desde a entrada do Esplanada até o conhecido Suspiro, o pessoal mais antigo conhece o antigo Suspiro. Então, toda aquela área será revitalizada pelo empreendimento e isso é uma contrapartida, não é nenhum favor deles que eles estão fazendo para o município, é uma contrapartida determinada em lei pela lei da mobilidade urbana. Então, eles vão fazer toda a readequação da avenida Gisele e Constantino, visando uma melhora no tráfego, no trânsito. Ali nós teremos três faixas de rolamento funcionando. Nós já temos hoje, eles estão mexendo dentro do Carrefour, naquele local do posto, eles vão, ali nós vamos colocar, nós vamos, que eu digo, o empreendimento vai colocar dois setores para os ônibus estacionarem e os taques serão remanejados para dentro do empreendimento. Então, nós teremos algumas alterações até outubro, novembro, quando dá a inauguração, visando a melhoria do trânsito ali na Gisele e Constantino e em todo o entorno do empreendimento. E, além disso, nós teremos numa outra etapa a ligação do antigo lajeado. Então, quem vem de Sorocaba passa pela entrada, passa o Trevo da Morte, a entrada do Panorâmico e entra à direita no antigo lajeado que sai no fundo do SESI. Ali, há um projeto de se fazer uma entrada para subir e sair lá em cima no shopping de Iguatemi. Ou seja, que bela notícia. Viu, Sibeli Freitas? Excelente convite aqui, excelente trazer aqui o Sibeli Mito Moreira, que está trazendo aqui belíssimas informações a você, Votor Antinense, sabendo que todo aquele trecho da Gisele Constantino, como ele disse, desde o shopping até o suspiro, será recapiado. Mas é um trabalho da Prefeitura Municipal de Votor Antin que obrigou que o empreendimento, que é essa tal de contrapartida, que está obrigado a fazer, tenhamos lá três vias de cada lado, três vias de rolamento. E é muito importante, Moreira, porque chega ao nosso conhecimento que a Tokstok, aquela loja Tokstok, vai se inaugurar ainda, salvo engano, este ano. E ao lado do Tokstok, teremos aí um supermercado, salvo engano, é o C1000, não sei bem o nome, mas salvo engano, é C1000. Então, isso fará com que aumentará ainda mais o fluxo naquela região. E os táxis, eles vão ficar na parte interna do shopping, é isso? Isso, inclusive, essa semana, essa semana passada, nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal e nessa audiência pública nós levamos as ideias dos empreendedores e levamos toda a configuração. Então, os táxis de Sorocaba, eles terão um local dentro do, na frente do Carrefour e o pessoal de Votorantim terá na frente do Iguatemi o ponto. Então, mas ainda alguns estão em dúvida, nós estamos marcando para essa semana junto com os taxistas e alguns vereadores lá no empreendimento nós vamos verificar melhor isso aí, porque o projeto deles não agradou alguns taxistas de Votorantim. Então, ainda estão em estudos e nós vamos fazer essa visita ao empreendimento para melhorar o atendimento aos taxistas de Votorantim. Por quê? Porque quem vem no sentido Votorantim e Sorocaba está em três vias e ali próximo ao shopping esplanado, o que acontece? Ele... Afunila. Afunila. Então, isso forma, começa a formar um congestionamento. Por quê? Porque os taxistas estão à direita que ele ocupa essa terceira via de rolamento, né? Isso, inclusive ali não são só os taxistas, temos os taxistas de Sorocaba, os taxistas de Votorantim, temos os ônibus de Sorocaba e os ônibus de Votorantim. Então, ali praticamente não chega nem a ser três faixas de rolamento. Dá uma e meia mais o taxista, uma e meia mais o ônibus. Então, por isso que a afunila ali, ali tem pedestre, e para o ônibus, e para o táxi, e passa muito o carro, principalmente no período da manhã. Então, a ideia é que haja a fluição nas três faixas de rolamento e que o pessoal passe ali, normalmente, como nos outros locais, como depois passa na Barão do Tatuí, então, são três faixas. Então, tudo aquilo que tiver que ser estacionado tem que ser em outro local. no caso dos táxis, serão dentro do empreendimento, tanto Sorocaba quanto Votorantim. E os ônibus ficarão naquele lado do posto de gasolina. Então, tem uma rua interna do Carrefour, que é o posto de gasolina do Carrefour, ali nós teremos as vagas dos ônibus, tanto Sorocaba quanto Votorantim. O secretário Milton Moreira acredita que essas obras aí de recapiamento, conjunto semafórico da Gisele Constantino esteja devidamente pronto até final de novembro? Então, o empreendimento, eles têm multas diárias se eles não terminarem. Então, há toda uma pressa de eles terminarem, há todo o cumprimento dos prazos, eles têm datas pré-fixadas e se não cumprirem, eles pagam multas. Então, o empreendimento está a todo vapor e, segundo eles, eles vão cumprir os prazos. Eles só não divulgaram a data, eles divulgaram a data 29 ou 30 de outubro, mas parece que tem alguma coisa, eles estão repensando, porque muitas lojas, são em torno de 200 lojas lá dentro, e muitos deles estão com problema de mão de obra, porque, às vezes, está inaugurando aqui, está inaugurando em outro shopping, está inaugurando em outras cidades, então, a mão de obra é especializada para montar uma loja, um paisagismo, problema de arquiteto, então, pode ser que eles deem uma alterada na data, mas, até o final de novembro, eles terão inaugurado o empreendimento. Ou seja, inaugura o shopping Guatemi e teremos também todo o recapeamento e esse conjunto semafórico mais ou menos simultâneo. Simultâneo, é tudo simultâneo, o planejamento deles é tudo simultâneo, eles farão tudo junto, quando inaugurarem, eles vão inaugurar tudo pronto, tanto a parte externa, tanto as ruas, quanto a parte interna do empreendimento. Sibela quer saber, secretário Mito Moreira, a previsão, como que anda esse anel de piedade, esse possível anel, caso seja concretizado, como que está? Que fase que está? Está em tratativas, está em conversa, isso depende do governo do Estado? É, depende do governo do Estado, está na fase de tratativas, ainda está na fase de planejamento, ainda não tem nada de concreto, já tem as ideias, já tem o planejamento, um planejamento prévio, feito pela Secretaria de Obras do município, mas é planejamento, ainda não está, digamos, não, é isso aqui, vai acontecer isso, não é como o empreendimento em Guatemi, que já está há dois, três anos trabalhando, e o plano é esse, vai encerrar tal data, então, essa alça ainda demora um pouco. Mas você que está em casa, ouviu, e pode reparar, as obras já se iniciaram aí para melhorarem, ou seja, melhorar esse fluxo de trânsito da Gisele Constantino. repare ali, ao lado direito, ou seja, no próximo do táxi, não é isso, Moreira? E os nossos amigos, as nossas amigas que estão nos assistindo e estão perguntando aqui, ó Moreira, a Jéssica do Jatai, por que colocaram de volta a lombada em frente aos bombeiros? Tinha sido retirada e colocaram de novo? Não entendi nada. É a Jéssica que está lá te ouvindo, Moreira. Viu, Jéssica, não foi colocada, é que ali ela foi tirada, era uma lombada fora do padrão e ela era muito alta e na hora de tirar não foi tirada de acordo com o que deveria, então foi tirada e ficou um solavanco, mas aquilo ali nós vamos tirar ainda, não foi recolocada, ela foi mal tirada e ainda ficou um pedaço e será retirada logo, logo. Tem prazo, Moreira? Tem, nós trabalhamos sempre com prazo, nós estamos... O que que acha? Acha que isso vai vir de presentinha de Papai Noel ou não? Não, um pouquinho antes, um pouquinho antes. Nós precisamos mexer também naquela... Dia das crianças, dia 12 de outubro. dá pra fazer. E nós vamos mexer também naquela rotatória em frente à Splice que ela está muito fora da medida, então o pessoal que passa de moto, que passa de carro, tem aqueles solavancos igual tem na Gisele, então ali nós precisamos mexer também e a gente vai mexer nessa lombada e ali naquela rotatória também, ali na entrada do município, saída pra quem vai pra Sorocaba. Que bacana aqui, hein? Um secretário que está presente e está preocupado, ou seja, não só com uma zona da cidade, e sim com toda a cidade, com todos os bairros aí, né? Então você que está em casa aí, agora é oportunidade pra você mandar tua pergunta aqui para o secretário Milton Moreira. O Fábio aqui do Icatu, o pessoal do Icatu, tá ligadinho aqui, viu? Parabéns ao programa e ao tema debatido hoje. É uma preocupação de todos nós a melhoria no trânsito. É, Fábio, parabéns, obrigado pela sua pergunta e realmente, quantas vidas poderíamos poupar tendo bom trânsito, não é isso, Moreira? É isso aí, Fábio, a gente está fazendo essa semana do trânsito de 18 a 25, você está convidado, amanhã às 14 horas nós estaremos inaugurando a semana, na quinta e na sexta nós teremos atividades junto às escolas do município, no Aquário Cultura, o cabo Paulo Reis fará palestras para essa criançada, no sábado teremos um evento lá no Jatai, um evento junto com o pessoal do meio ambiente, talvez uma caminhada ou um passeio ciclístico, aí nós estamos fechando amanhã, mas já está em andamento a semana do trânsito, no domingo, teremos domingo o pessoal do Icatu aí, bem próximo, ali dá para ir a pé, guardar o carro, deixa o carro em casa, e nesse domingo nós teremos algumas apresentações de empresas, de veículos, de carros do bombeiro, nós vamos ter carros da polícia, alguma coisa de mobilidade em termos de radares, de coisas, tudo voltado ao trânsito, então nós teremos ali a praça, nós vamos ter bastante coisa a respeito de trânsito e mobilidade. Na segunda e na terça nós teremos algumas escolas participando nas travessias elevadas, nas lombo-travessias, o que eles farão? Terão apresentações teatrais, terão algumas mímicas, alguma entrega de folder, alguma coisa nessas lombo-travessias, melhorando mais ainda essa educação, essa cultura que o pessoal de Votorantim está adquirindo. E o amarelinho, vem ou não vem para Votorantim? Sorocaba já está em amarelinho lá, Moreira. É, Sorocaba tem amarelinho, nós, recentemente, quatro guardas municipais fizeram um curso em Araçariguama, junto com os amarelinhos de Araçariguama. Então, no momento, a ideia é que a guarda municipal faça as duas funções, de segurança dos próprios municipais e também a de fiscalização de trânsito. Então, nesse momento, nós vamos continuar assim. Mas, no futuro, talvez a gente até faça como Sorocaba, como São Paulo. Então, grandes cidades têm feito a guarda municipal focada mais na segurança e os amarelinhos mais no trânsito. Mas, nesse momento, por questões financeiras, a guarda municipal cuida da nossa segurança, da parte da segurança dos próprios municipais e faz também o trânsito, a fiscalização de trânsito. Nós tínhamos quatro agentes de trânsito, agora estamos com oito. E esses agentes de trânsito é para melhorar a educação, para as pessoas saberem que eles estão na rua e eles podem multar. Então, nós tínhamos muitos problemas no ano passado em que as pessoas falam que a guarda não pode multar, não pode isso, agora pode. Nós estamos com oito guardas. Então, opa. O foco não é a multa. É a prevenção. É a prevenção. Mas se houver necessidade de autuação, eles estão aptos a autuarem aqueles que estiverem errados. Então, você que está em casa, saiba. Nós hoje temos oito, oito, eite, né? Agentes de trânsito que pode sim. Se você estiver conduzindo o teu carro de uma forma que está transgredindo o código de trânsito, você poderá ser multado por um agente de trânsito, que nada mais, nada menos, que é o guarda municipal. Então, não ache que só a polícia militar pode multar, não. O guarda civil municipal pode se multar. Tá? Então, é por isso que é importante, mas é importante também que tenhamos isso daí, porque senão, infelizmente, nós temos aí, a grande maioria são responsáveis. Nós sabemos disso, mas tem uma pequena minoria que é irresponsável, que comete infração. E só quando vai pesar no bolsinho que ela vai ter um pouco mais de atenção. É, eu só citaria aqui os estudiosos do assunto trânsito, eles falam do triângulo do trânsito, que é a educação, a educação, a engenharia de tráfego e o esforço legal. A educação, a educação é o aprendizado, é tudo o que as pessoas fazem de acordo com as normas, de acordo com as leis, de acordo com o que deve ser feito para se conviver em sociedade. Então, essa é a parte da educação. A engenharia de trânsito é aquela que vai pintar as faixas, colocar as placas, que vai fazer com que as pessoas andem em uma determinada velocidade, que deparem, que parem nas faixas e depois vem o esforço legal. O esforço legal é a autuação, é aquilo que o Estado, a pessoa não cumpriu com a sua educação, a sua parte na educação. A engenharia de tráfego, ele não obdeceu a engenharia de tráfego que estudou aquele local, que fez uma faixa, que pintou, que colocou um semáforo, que dá as determinações de acordo com o Código de Trânsito. Aí vem o esforço legal que é a fiscalização, que é a autuação, que é a participação do agente de trânsito nas multas. Aumentou desde janeiro até hoje a incidência, o número de multas no nosso município ou não? Não, não. Os quatro primeiros agentes estão atuando desde abril e agora, a partir dessa semana, nós temos mais quatro. Mas o foco principal é a prevenção e é aquele foco da Constituição. A Guarda Municipal é criada para proteger os bens, os serviços e as instalações municipais. Então, nessa proteção, ela vai nas escolas, ela circula na cidade toda, ela vai nos campos de futebol, ela protege o bem público da municipalidade. E, eventualmente, o trânsito faz parte e não tem aumentado o número de atuações. Tem mantido uma média, pode ser que aumente um pouquinho mais agora, porque são mais quatro agentes trabalhando, além da parte da segurança da guarda, também no trânsito. Eu vou deixar a pergunta do nosso amigo António Nogueira. Grande António Nogueira, saudades de você. Mas eu faço a pergunta e o Moreira responde no próximo bloco. Não existe uma lei em nossa cidade para proibir o estacionamento de veículos numa avenida de tanto movimento como a 31 de março? Ou seja, a preocupação dele é também com a 31 de março que muitos carros estacionam. Isso dificulta o fluxo de veículos. Mas essa é a resposta do Milton Moreira no próximo intervalo. Vamos rapidinho do intervalo. Não sai daí. Volto já. Na região mais nobre da cidade, em um local de fácil acesso, nasce o Raízes Campurin, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis, ambientes integrados, ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet que torna o ambiente ainda mais harmonioso elegante. O Raízes Campurin dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas. Farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campurin, tudo de bom que você merece. Realização J.C. Moraes Empreendimentos Imobiliários Acrílicos PV Crio Comunicação visual Produtos personalizados Adesivos Crachás Bottons Troféus Tudo em PVC e acrílicos Telefone 3222 7071 Rua Olinda Luz Marte Número 405 De Olinda Guerra Próximo Oceagespe Voltamos com Justiça Cidadã que esclarece a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Mandar aqui os meus cumprimentos a Maria Carla, Maria Gabriela e professora Karine. É, professora, como que estão aí os estudos, professora? Está caminhando? Maravilha! Meus cumprimentos aí. Secretário Moreira, belíssima pergunta do Antônio Nogueira, né? Ele diz aqui com bastante propriedade as principais avenidas deveria ter uma lei que proibisse e é realmente, nós estávamos aqui no intervalo relembrando a rua São Bento lá, rua 15 de novembro de Sorocaba, quando antigamente ali próximo do Rissieri, Padaria São Bento, né? Sine São Bento, Sine São José, que parava a carro, o bar Flório, do lado direito, do Pedrinho Flório. Hoje não se para mais. E realmente, tem razão o nosso amigo Antônio Nogueira? É, Antônio Nogueira, você tem toda a razão e realmente, nós estamos estudando algumas coisas e uma delas infelizmente para aquelas pessoas que querem parar na avenida, que querem estar próximo, com o tempo nós vamos ter que partir para essa ideia, porque aí nós faríamos igual a Gisele Constantino, como vai ser, três faixas de rolamento. Então, na avenida eu todo dia ali à tardezinha eu dou uma saída, aquilo me incomoda, porque a gente vê que vai ter que fazer essa proibição. as pessoas às vezes elas querem chegar bem próximo daquele local que vão comprar alguma coisa, vão passear, vão na prefeitura, mas nós precisamos mudar essa cultura, nós precisamos parar um pouquinho mais longe, se der vai a pé, vai de ônibus, então a mobilidade urbana depende de um conjunto de fatores. E se nós não estivermos conscientes, se nós quisermos parar na frente da farmácia, dentro da farmácia, nós estaremos prejudicando o fluxo inteiro. Então, Nogueira, nós vamos, com o tempo, nós vamos minimizar esse problema do tráfego, do trânsito, diminuindo as vagas de estacionamento, ou seja, eu tenho preferência para que fluam as três faixas de rolamento da avenida 31 de março, principalmente sentido bairro, que ali nós temos um gargalo, todos os dias ali nós temos problemas, todos os dias devagar, para, então há um estudo, nós temos alguns engenheiros estudando na área, para mudar essa, porque todas as ruas praticamente jogam na avenida, praticamente todas. Tem algumas que você sai, mas você tem que passar na avenida. Ali no próximo ao PA, se a pessoa vai no posto de atendimento, ali no pronto-socorro e precisa sair, ela não tem opções, ela tem que sair. Se nós sairmos daqui agora, se nós passarmos em frente ao PA, nós temos que passar na avenida. Então, ali nós vamos retornar uma situação anterior, vai ficar um pouquinho ruim, que vai estreitar, vai estrangular ali a avenida Celso Miguel dos Santos, mas ali nós vamos fazer um retorno subindo. Então, nós precisamos tirar grande parte do volume de veículos que desce. E lá na avenida nós precisamos tirar o estacionamento. E tem razão o nosso amigo Nogueira, secretário Milton Moreira. Vamos relembrar aqui, a avenida Paulista de São Paulo, dá para, pode parar? não pode. Avenida Consolação de São Paulo, pode parar? Não, não pode. Avenida Brigadeiro Tobias, né? Brigadeiro Liza Antônio, não pode. Agora vamos para Sorocaba, avenida Marginal, ali a avenida Dom Aguirre, né? Pode parar? Não pode. A Juscelino Kubitschek, aquela Juscelino Kubitschek é a Pirimetral, ali aquela avenida que vai, que sai da Dom Aguirre e vai até lá em cima a Barão do Tatuí. Pode parar? Não pode. Então realmente é uma medida necessária. Puxa, mas eu estou acostumado parar ali. Então, nós temos que desacostumar. Como falou bem o coronel Milton Moreira, mudar a cultura, mudar a forma de pensar. Não dá mais. Votorantim não é uma cidade de 20 anos atrás, de 30 anos atrás. Não, hoje não. Cresceu muito. Nós estamos em torno de 110 a 113 mil habitantes. 50% tem veículo, ou seja, é um carro para duas pessoas. A Rosa, Mesadre, obrigado Rosa pela sua participação, viu? Na rua Noé Carlos de Campos está com trânsito muito, muito, muito complicado, Moreira. e necessitando de sinalização urgente. Vários acidentes acontecem todos os dias. A secretaria tem alguma medida para isso? Não, como é o nome dela? Rosa, Rosa, nós temos conhecimento do problema, nós estamos estudando esse problema. A Noé Carlos de Campos, ela é complexa, ela tem muita, muita, vem de um lado, vem do outro, sobe, desce, então nós precisamos mudar aquilo ali. Inclusive, há um estudo em que nós faremos uma mão só, então vai, nós só não fechamos ainda porque demandam um certo tempo e a gente tem que ter a parte da engenharia de trânsito, tem que ter a parte de obras, então nós estamos tendo essa demora em razão disso, mas já todos esses pontos de gargalo, Noé Carlos de Campos, Celso Miguel, Avenida 31 de Março, a Segundo Lopes Carmona, então todas elas, todos esses pontos, a gente já tem alguns estudos em andamento, alguns estudos prontos e está na fase de começar a executar, então nós estamos preocupados e vamos resolver, vai demorar um pouquinho, mas tenha um pouco de paciência que nós vamos resolver em breve. 32471010, telefone fácil da TV Votorantim, está aí no G6, que o Carlos André vai colocar agora, aí, mas nós vamos cobrar, viu Milton Moreira, nossa amiga Rosa Mesade, nos ligue aqui, nós vamos cobrar sim, porque o Coronel Milton Moreira falou, que vai fazer, tem que ter um pouquinho de paciência, mas nós queremos sim a solução dos nossos problemas. está aqui a Dona Vera, que é mãe do Edil, um abraço à senhora Dona Vera, obrigado pela sua participação, parabéns pelo programa, precisamos sempre estar informados sobre o trânsito em nossa cidade, um grande abraço e está mandando um abraço também ao secretário Milton Moreira. Obrigado, Dona Vera, uma boa noite, e nós estamos, algumas vezes, alguns eventos, nós estamos fechando a avenida e nós estamos procurando divulgar com três ou quatro dias de antecedência toda e qualquer atividade fora do normal, ainda nós não chegamos naquele ponto ideal de estarmos divulgando constantemente o que nós vamos fazer, mas a ideia é, em breve, atendermos o Código de Trânsito Brasileiro que fala em cinco dias, em cinco dias nós temos que divulgar todo e qualquer evento, então, se tiver um problema na praça, vai fechar a Charles Miller, a Charles Miller, não, do Pacaembu, a Cássio Miller, nós vamos fechar a Cássio Miller, então, a gente avisa com uma certa antecedência. E outros eventos da Águas de Volantim, da CPFL, a própria CPFL já avisa o consumidor, então, a ideia é avisar o que vai ser feito e por quê? Porque é para as pessoas se prepararem e estarem conscientes que aquele dia vai estar fechada a rua, a sua passagem costumeira. Maria Lúcia, obrigado, Maria Lúcia, pela sua participação, ela que mora no Vossoroca, abraço ao delegado Pupim e ao coronel Milton e ao Edton Kermes pelo aniversário, excelente tema no Justiça Senadã. Muito obrigado pela participação e o objetivo é esse mesmo, é cobrar o secretário aqui, né? Mas cobrar de que forma? Uma forma amistosa, prazerosa, porque o secretário quer o melhor também da cidade e por isso ele, tenho certeza, aceita as sugestões também, né Moreira? Claro, estamos abertos às sugestões e queremos às sugestões porque as boas ideias surgem de diversas ideias, então a gente coleta, a gente tem recebido informações, a gente procura essas informações, procura pessoas especializadas, então todas as sugestões são bem-vindas. o serviço eletrônico ou não? Nós temos a SESEC Onde quem está em casa pode mandar um e-mail? SESEC SESEC arroba Votorantim arroba Votorantim .sp .gov .br O SESEC é C E S E C C O C de cebola Não, é Secretaria A Secretaria de Segurança SESEC Ah, SESEC Secretaria de Segurança Comunitária SESEC arroba Votorantim .sp .gov .br Maravilha Linde Nalva Ela que mora em Jardim Paulista Obrigado Linde Nalva pela participação Estou feliz com a volta ao vivo do Justiça Obrigado Linde Nalva Muito obrigado Excelente debate sobre o trânsito em nossa cidade Muito bacana a sua participação Tomás Martins Programaço ontem Tomás De novo Sucesso aqui na Rádio Cacique TV Votorantim Hoje é dia de muitos parabéns Ao programa Ao entrevistado E ao Wellington Kermes Esse é o Tomás Martins Abraço a todos Abraço Tomás Martins Parabéns pelo seu trabalho aqui em Votorantim Wellington que mora na Vila Nova Obrigado Wellington Por que a GCM de Votorantim não usa armas e não trabalha como a polícia militar É o Wellington que está perguntando Olha Wellington nós temos a guarda ela é nova ela foi inaugurada ela foi instalada em abril de 2011 então ela tem praticamente um ano e pouco e ela ainda ela ainda está numa fase inicial de aprendizado e para se comprar as armas depende de uma série de coisas tem que fazer o curso tem que comprar a arma então nós quando nós assumimos nós assumimos a guarda dessa forma e a ideia é armá-la futuramente mas atuar como a polícia militar a gente tem uma série de restrições porque ela vai atuar mesmo armada nós estamos adquirindo os coletes praticamente daqui a alguns meses já estarão coletes a prova de balas mas a arma ainda será para o ano que vem então e atuar como a polícia militar ela trabalha mais num nível abaixo da polícia militar ela entra como proteção dos próprios municipais dos bens dos serviços municipais e numa eventualidade ela atua como a guarda não é não criticando mas Sorocaba ela atua como a polícia militar e isso constitucionalmente não deve ser feito inclusive existem alguns questionamentos jurídicos a respeito então a guarda municipal a função dela é proteger os bens os próprios e os serviços municipais maravilha Milton Moreira ele que é secretário aqui de Votorantim a Lúcia que mora no Parque Bela Vista precisamos urgentemente Milton Moreira seja instalada uma lombada na Avenida São João em frente à padaria do Parque pois há escolas no local e é necessário mais segurança no trânsito olha um questionamento da Lúcia que mora no Parque Bela Vista olha Lúcia nós temos observado e nós temos acompanhado o assunto já desde o início do ano nós já estudávamos o assunto e agora com a assunção na secretaria nós estudamos mais a fundo na Avenida São João nós temos dez lombadas desde lá em cima na Matheus Conegeiro até aqui a Avenida até a Matriz e esse número excessivo ela a lombada ela não é digamos o primordial em termos legais para que o trânsito melhore a lombada é uma exceção então primeiro nós temos que partir para a educação nós precisamos que a engenharia de tráfego que ela melhore a sinalização que tem a placa então as pessoas tem que seguir as placas tem que ter boa sinalização boa visualização depois a fiscalização que é a parte da fiscalização das multas a lombada é uma exceção o código de trânsito e algumas portarias algumas resoluções do CONTRAN dão a lombada como exceções o que nós temos observado é que tem muita lombada muita lombada irregular então essas lombadas na meu ver não é o ideal não vai resolver então o que nós estamos fazendo estamos estudando melhorando a parte da educação tanto é que vamos fazer a semana de trânsito e estamos também estudando como fazer diminuir esse número de lombadas ontem por acaso nós estivemos com um primo que veio dos Estados Unidos ele mora nos Estados Unidos eu perguntei para ele na lata falei tem lombada na sua cidade ele falou não a cidade tem 110 mil habitantes igual ao Tarantim e não tem lombada está certo que a legislação é rígida a polícia é rígida e funciona mas nós podemos chegar a esse ponto mas nós precisamos mudar culturalmente nosso pensamento Moreira você falou de lombada irregular algumas lombadas ali elas são irregulares eu cito duas agora que foram feitas nesta administração uma Adolfo Mazaglia irregular que fica em frente à fazenda do Estado ela estava horrível horrível era uma lombada curta seca melhoraram mas ela ainda é irregular ela não segue não segue a norma do Contran e a outra ela fica ali na Gisele Constantino quase em frente um posto de gasolina isso então essas três lombadas foram as primeiras que nós fizemos e o pessoal da nossa secretaria são algumas pessoas novas e mais o pessoal terceirizado então o que que fizeram fizeram e na hora que nós íamos falar está errada e para consertar demorou um certo tempo daí consertaram nós repintamos ela agora ela está regular ela está digamos não está 100% de acordo com as normas do Contran mas elas foram regularizadas dentro das medidas dentro dos padrões mas eu acho que ela tem que ser um pouco mais suave da Adolfo Massaglia ela está passe lá confirme isso ela estava seca ela era uma lombada realmente ela foi irregularizada mas eu acredito ainda que não esteja de acordo com as normas do Contran vamos olhar vamos lá dar uma olhada vamos lá eu tenho quatro perguntas e tenho cinco minutos vamos lá vamos lá Dona Clara Inês olha só minha amiga minha amigaça né Dona Clara Inês saudades da senhora viu ligue sempre para mim viu só liga para o Tomás Martins ó fico com ciúmes viu é cumprimento também o Coronel Milton Moreira pelo excelente trabalho na cidade e aos guardas municipais que são ótimos executam excelente trabalho agradeço aí a nossa amiga Dona Clara Inês nossa amiga já desde muito fomos vizinhos um bom tempo parabéns pelo seu trabalho também e aqui fica nosso abraço fraterno à senhora um abraço Alexandre que mora na Vila Nova obrigado Alexandre pela sua participação existe algum projeto para melhoria do trânsito na região do Curtume Moreira em horário de pico é muito complicado ali no Curtume Alexandre Alexandre ali no Curtume também nós temos temos problemas ali ali aquele semáforo ainda não caiu bem na nossa nos nossos estudos mas ali nós precisamos rever aquilo porque vem muita gente de Sorocaba do Barcelona da Parada do Alto e ali nós temos uma rotatória aquela rotatória foi feita pela Via Oeste nós até questionamos aquela rotatória no início o pessoal tinha um par ali fora de lugar depois mudou ainda não está resolvido aquilo ali nós precisamos estudar e vamos estudar ali para tentar melhorar todo aquele conjunto de vias ali do bairro Curtume Zé Costa ele que mora no Jardim Paulista obrigado Zé Costa pela sua participação é permitido colocar cones nas ruas para reservar estacionamento Coronel a gente vê isso em várias ruas da cidade viu Zé Costa essa é uma preocupação é mais uma preocupação nossa nós vamos ter que tomar medidas drásticas nós vamos fazer um informativo logo logo divulgando as pessoas que não pode esse tipo de atitude ser feita deixar os cones na rua reservar vagas e uma outra na sequência nós vamos recolher então eu já tenho feito eu tenho pensado em recolher mas ainda primeiro eu vou divulgar não pode de acordo com tal artigo do código nacional do código de trânsito brasileiro e a partir de tal data tais equipamentos serão retirados serão retirados e guardados na prefeitura então eu dependo de uma resolução interna nossa e mais essa divulgação mas nós pretendemos retirar esses equipamentos das ruas Câmara Luz Ação Milton Moreira Olga Dona Olga que mora no Vossoroca é a nossa última pergunta que o tempo já está esgotadíssimo precisamos de sinalização na rua em frente ao espaço jovem do bairro ela que mora no Vossoroca na rua João Oliveiro Antunes já pedimos e não nos atenderam então todos os pedidos dona Olga nós temos o que nós estamos fazendo nesse início de mandato nós tivemos algumas dificuldades internas de adaptações de mudanças houve uma mudança drástica na prefeitura então todos esses pedidos nós juntamos e agora nós estamos começando a trabalhar nós estamos colocando placas denominativas nós estamos estudando aqueles locais mais problemáticos estamos indo para fazer sinalização sinalização colocação de placas placas de orientações de trânsito então dona Olga nós ainda tivemos problemas mas nós estamos partindo para uma nova etapa da administração e acredito que até o fim do ano início do ano que vem grande parte das ruas estarão melhor sinalizadas tanto a sinalização horizontal que é a sinalização de solo quanto a vertical que é a sinalização com as placas secretário Milton Moreira um minutinho para acabar o nosso programa mas é claro que a gente vai estourar um pouquinho o tempo para ouvir as suas considerações finais inclusive uma oportunidade para que você possa conversar com o nosso público com o nosso amigo com a nossa amiga que está lá em casa querendo te ouvir uma boa noite a todos obrigado pela paciência em nos assistir a nossa ideia é trabalhar com o trânsito com a segurança são assuntos polêmicos mas que com com a engenharia de trânsito com a educação com a parte do esforço legal que é a fiscalização nós vamos melhorar então nós dependemos de todos a educação no trânsito é primordial então não cabem duas coisas no mesmo lugar ao mesmo tempo então tem que ter um cede a vez o outro entra o outro cede a vez o outro entra então é assim que funciona e só relembrando amanhã às 14 horas estaremos no Aquário Cultura estaremos abrindo a Semana Nacional de Trânsito teremos uma semana de atividades e todos estão convidados então inclusive o Pupim todos os nossos amigos todo o pessoal da técnica aqui estão convidados 14 horas Aquário Cultura abertura da Semana Nacional de Trânsito em Votorantim secretário Milton Moreira mais uma vez agradeço a sua presença aqui no Justiça Ciradã e também parabenizo mais uma vez pelo excelente trabalho que tem desenvolvido na pasta da Segurança Comunitária Trânsito e Transporte no nosso município mas vamos cobrar sim viu eu que tenho certeza que você tem competência e participa de uma administração que tem mostrado muita coisa para os nossos votorantinenses Obrigado Pupim e parabéns pelo seu programa sempre que procuramos assistir é um programa que muda os assuntos mas que leva a todos os cidadãos de bem os conhecimentos básicos para conviver em sociedade obrigado eu que agradeço dessa forma chegamos ao fim do Justiça Ciradã e agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua audiência agradecemos também os nossos apoiadores culturais J.C. Moraes 3211-6867 e também a PV CRIU 3222-7071 de uma forma muito especial agradecemos a equipe da TV Votorantim e a nossa assessora de imprensa Sibeli Freitas é assessora de imprensa aqui é Rádio Cruzeiro lá Rede Amigos da Cultura colar é brincadeira eu quero saber Moreira Sela tem tempo para dormir viu o programa de hoje poderá ser reprisado na TV web rede amigos da cultura ponto com ponto BR finalizo com a frase atribuída ao pensador indiano Osho a mesma rocha que bloqueia o caminho poderá funcionar como um degrau tenhamos todos uma noite abençoada Música 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 Música